Sem qualquer dúvida, curiosidades é um dos temas que mais faz sucesso no YouTube, gerando milhões de visualizações todos os dias e conquistando um público cada vez maior. No entanto, existem pequenos influenciadores que produzem um conteúdo tão bom quanto publicado por gigantes que já existem no canal do YouTube. Fábio Jaguar, proprietário do canal Mais Curiosidades, está entre eles. Na verdade, eu trabalhava num site já de jornalismo e eu já produzia já para um blog. E aí passou algum tempo e eu falei, não cara, eu quero produzir para o YouTube também. E foi quando eu comecei a fazer, eu criei o canal em 2016 e aí passei a produzir alguns vídeos naquela época lá, só que não era tão interessante igual hoje, entendeu? Nascido no estado de Rondônia, Fábio afirmou que ele é o único criador de conteúdo do ramo de curiosidades na cidade de Rolim de Moura. O influenciador digital disse que começou no YouTube há pouco mais de três anos e que é responsável por todo o processo de produção dos vídeos, pesquisa, roteiro, narração e edição. Na época, Mário, eu acreditava que o canal ia chegar a 5 mil inscritos, entendeu? Que não ia passar disso. Mas tomou uma proporção tão grande dois anos depois que hoje nós chegou a 100 mil e passamos disso hoje. O YouTuber é um profissional que ganha a vida fazendo vídeos no YouTube. A estrutura utilizada por estes profissionais começa de forma módica e amadora. Fábio disse que os vídeos que mais fazem sucesso em seu canal são sobre animais. E para fazer sucesso tem que ser criativo. Eu lembro que o primeiro vídeo que viralizou meu foi um vídeo que eu falei sobre cobras. 5 cobras gigantes capturadas. Que vários sites, inclusive daqui de Rondônia, também publicaram, entendeu? Então foi o primeiro vídeo que viralizou. Eu lembro que deu quase 300 mil acessos. E hoje eu fiz outras partes, né? Tem quatro partes já esse vídeo. E ele chegou... Tem vídeo... Tem a parte 2 que chegou já a 5 milhões de visualização, cara. É... Eu leio bastante, entende? Eu sempre procuro em sites de curiosidade. É... Até mesmo em sites de notícia também é muito bom. E aí é onde que você pensa, pô, isso aqui dá um tema legal. E aí eu vou lá e começo a escrever, entendeu? Começo a fazer uma pesquisa em cima. Por exemplo, o vídeo de hoje à tarde vai sair, vai ser sobre monstros marinhos. Aí como eu escolhi esse tema, aí eu faço uma pesquisa em cima disso aí. Como eu ia falar sobre monstros marinhos achados na praia, então tem uma gama de informação e notícias a respeito de monstros marinhos, supostos monstros marinhos que é achado nas praias, entendeu? Agora, Fábio, qual que é o seu público hoje? Olha, hoje o público-alvo do canal, que é o que mais assiste, é um público de 18 a 24 anos de idade. Só que tem outros públicos também, tem de 34 anos pra cima, é... Até... Já vi no Analytic lá de pessoas de 50 anos assistindo, entendeu? O Analytic te informa isso, é... Informa a região, o estado que tá tendo, que tá sendo acessado os vídeos. Eles utilizam o sistema de monetização da plataforma para obter o seu lucro, o que parece ser apenas uma brincadeira, ou até mesmo uma forma de entretenimento para o público de todas as idades, assim como do rolimorense Fábio Jaguar. Eu trabalho também como barman, só que é mais... Aparece alguma coisa, a gente faz, só que eu não me dedico tanto a isso mais, entendeu? Eu tenho algumas festas agendadas e tal, só que eu não busco mais trabalhar como barman. Eu procuro... Hoje, praticamente, eu vivo do YouTube e ajudo minha mãe e meu irmão também, que a gente mexe com açaí, entendeu? Em casa. Então, assim, é duas coisas que a gente trabalha hoje. É a família nossa, basicamente, que mexe. É isso, eu faço meus vídeos e aí, quando tem tempo, eu tô ajudando eles também. O YouTuber afirmou que a maior dificuldade de crescer na plataforma é a falta de apoio. Mas, com muita dedicação e trabalho, o canal Mais Curiosidades já alcançou mais de 19 milhões de visualizações. Eu fiz vídeo um ano pro YouTube, eu não ganhei nada, nenhum real, nada, nada, nada. Só experiência e vontade de ganhar alguma coisa. Então, assim, é... Hoje em dia, eu agradeço muito porque hoje em dia eu consigo me sustentar só com o YouTube. Como é que é mais uma vez pra você ser reconhecido e ver seu nome estampado no canal do YouTube e ser acabando essa referência aqui no município? Cara, eu não tô acostumado com isso ainda. Sabe por quê, Mário? Por mais que eu faça vídeo pro YouTube, cara, eu sou um cara muito tímido, entendeu? Então, assim, olhar pra uma câmera é uma coisa muito difícil pra mim, entende? Eu gravar dentro do meu quarto com ele fechado só com o meu microfone, é fácil. Agora, se eu olhar pra uma câmera, nossa, cara, é a mesma coisa que eu pergunto pra você. Quando você ficou a primeira vez na frente de uma câmera, foi difícil, não foi? Cara, pra mim até hoje ainda é. O YouTuber comemora o recebimento da placa de 100 mil inscritos em seu canal Mais Curiosidade no YouTube. Segundo o Fábio, a emoção é indescritível. Cara, como diz meu irmão, a emoção é ótima. E... Certeza que ele vai dar risada disso. E... Cara, foi um... É uma emoção que não tem como explicar, cara. Eu acho que... Isso aqui representa... Você chegar em 100 mil é uma coisa fantástica. Só que você receber algo que representa aquele 100 mil é uma coisa magnífica, cara. O canal começou a tomar uma proporção muito grande, entendeu? E... Eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer realmente a minha família, a Deus primeiramente, né? Porque eu nunca desisti. E minha família também por sempre me apoiar. E meus amigos também, que sempre me apoiaram. Sites que também sempre compartilharam meus vídeos. Quem não tem... Não conhece o seu canal do YouTube ainda, passa pra gente o endereço pra gente poder finalizar aqui e as pessoas que te acompanharam. Ó, pra acessar o meu canal no YouTube é só acessar youtube.com.br Canal Mais Curiosidades. E também pra você ficar informado de promoção, sorteio que a gente faz de vez em quando, é só seguir o instagram.com.br Canal Mais Curiosidades ou o meu Instagram, que é instagram.com.br Fabio Jaguar Underline.